A TVFPF está na Academia do Palmeiras, o Centro de Treinamentos da Sociedade Esportiva Palmeiras e vai falar agora com o jogador que está retornando para o Palmeiras, o Miguel. Esse retorno para você, como é que vem sendo? Você que é um cara que a gente sabe que é palmeirense, que luta muito e está recebendo mais uma oportunidade. É muito bom, gratificante, agradeço muito a Deus por essa oportunidade novamente e dá o meu melhor. Deus está me permitindo ver tudo de novo que eu já vivi e agora eu quero aproveitar da melhor maneira. Experiência no futebol asiático, o que te acrescentou? Legal, é uma experiência boa como homem em todos os sentidos, fica longe da família, longe de todo mundo. Mas foi muito bom para mim, voltei mais maduro, mais inteligente, mais esperto, então foi muito bom para minha carreira. Do ponto de vista tático, aprendeu alguma coisa a mais? Lá o atacante não serve só para fazer gol, ele tem que marcar, marcar e se fizer gol e não marcar não está bom. Então a Coreia me ajudou muito nisso, aprender a marcar, aprender a correr, foi muito bom. Hoje aqui no elenco o Palmeiras tem apenas o Alan Kardec como centroavante mais fixo, você pode ser o eventual reserva desse jogador que foi bem ano passado? É, o Alan é um grande atleta, aquele que a gente se espelha, mas eu sei que qualquer oportunidade, qualquer oportunidade que o professor me dá, eu vou tentar aproveitar ela e esperar ao máximo, com paciência, saber que a hora certa vai chegar. Música Música Música